Mais um vídeo de gelar os ossos e para todo mundo procurar acender um fogo na lareira! Olá Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Fero Inverno, já deixa seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Para ter acesso ao conteúdo exclusivo aqui no canal, clique aqui no botão Seja Membro. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Eu não vou falar sobre o Fero Inverno. Na verdade, eu vou falar sobre os dois Fero Invernos. Houve um na Primeira Era e um na Terceira Era. Por volta do ano 495 da Primeira Era, a maior parte das terras ao norte de Beleriand tinham caído sob o poder de Morgoth e suas forças. Mais tarde nesse ano, Glaurung viajou para o sul e assaltou Nargothrond, um dos últimos reinos élficos a resistir a Morgoth. A antiga Cidadela de Finrond foi saqueada, como vimos lá no TT nº 419, e os poucos sobreviventes vagaram pelo ermo. Foi quando o Fero Inverno, Fel Winter no original, caiu sobre Beleriand. Aquele inverno durou por cinco meses implacáveis nas Terras do Norte. A maioria dos rios daquelas regiões, exceto o Grande Sirion, congelou. Um dos sobreviventes ao Sark de Nargothrond foi Túrin, que havia sido confundido por Glaurung para procurar sua mãe e irmã nas Montanhas de Sombra e em Hithlum. Após uma viagem de quarenta léguas, ele descobriu que elas tinham partido e retornou através das Montanhas cobertas de neve até os vales do Sirion, onde procurou então por Finduilas, que tinha sido feita cativa em Nargothrond. A busca foi em vão, porque ela tinha sido morta por orques antes que ele pudesse encontrá-la. Por fim, Túrin ficou com os Homens da Floresta que viveu em Brethil. Nos meses que antecederam o inverno, alheio ao conhecimento de Túrin, seu primo Túr escapou de Hithlum e buscou as costas do Grande Mar. Lá, ele falou com o próprio Ulmo e mais tarde encontrou Voronoi, de Gondolin. Este aceitou levar Túr até a Cidade Oculta, para que ele pudesse passar a mensagem de Ulmo ao Rei Turgon. Então, conforme o gelo do inverno caía e Túrin marchava para o norte rumo a Hithlum, Túr e Voronoi viajavam para o leste ao longo das Montanhas Sombrias. Seus caminhos se cruzaram nas nascentes em ruínas de Æthel Ivrim. Mas os primos não se conheciam e passaram sem se falar. Túr e Voronoi seguem seu caminho até serem recebidos em Gondolin nas profundezas do inverno. Neve e gelo do fero inverno caíram de novembro a março. A neve tinha começado antes do final do outono e a primavera veio tarde e fria. Não há outras coisas importantes que aconteceram relacionadas a isso. Já o segundo fero inverno aconteceu muito tempo depois, entre 2.911 e 2.912 da Terceira Era. Não deve ser confundido com o Inverno Longo, sobre o qual falamos tudo lá no TT nº 555. Mais uma vez, uma estação longa e extremamente fria. Um século antes, a maioria dos orques das Montanhas Nevoentas foi exterminada na Guerra dos Anãos contra os Orques, a qual foi falada no TT nº 110. Por isso, quando o fero inverno chegou, Sauron não foi capaz de lançar um ataque total, e os Haradrim foram derrotados por Gondor em 2885 da Terceira Era. O frio foi menos rigoroso do que no Inverno Longo, e neve e gelo pararam em Eriador no rio Guathlo, ou Griságua. Contudo, houve graves problemas, pois a comida ficou novamente escassa no Condado. Além disso, a Terra dos Hobbits sofreu uma invasão por lobos brancos que cruzaram o rio Brandevin, que congelou. Foi nessa ocasião que o chamado da Corneta da Terra dos Buques soou. Ela não foi ouvida novamente até a invasão dos Cavaleiros Negros em 3018 da Terceira Era. Esses lobos brancos eram uma espécie nativa das congeladas terras do norte da Terra-média. Não eram vistos normalmente em Eriador, mas parece terem permanecido entre as neves de Forodwife. Gandalf e os Caminheiros do Norte tiveram que fornecer comida para os Hobbits para evitar que morressem de fome. Bilbo Bolseiro era o único Hobbit vivo que se lembrava do Fero Inverno, pois ele já tinha 21 anos quando aconteceu. Em março, quando o inverno terminou, grandes inundações de água derretida precipitaram-se para o Griságua, o Guathlo, e a cidade de Tharabad foi destruída e sua ponte quebrada, como falamos lá no TT número 393. As pessoas que viviam em Enedwyth, mais abaixo, também sofreram muito com as cheias e inundações que avançaram sobre suas terras. Então é isso, pessoal! Já vimos aqui sobre o Inverno Longo e os Fero Invernos da Primeira e da Terceira Era. Será que tem mais algum acontecimento natural que assolou a Terra-média? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixe o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Sejam membros do TT escolhendo os escudos de ferro, galvara ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem nosso portal www.tokentalk.com.br. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e... um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho